Oi pessoal, tudo bom? Hoje tô aqui com essa boca morta, sem nada, porque eu vou fazer mais uma resenha de batons pra vocês. Minha mãe me deu de presente esses dois batons da Make B, do Boticário, são batons em mousse, de efeito mate, tá? Eles vêm nessa caixinha. Cada um custou R$20,99, é isso? Deixa eu ver, cadê? É R$20,99, tá? Ela comprou em duas cores. Eu até tinha comentado assim, ah gente, não vou mais comprar batom, eu não preciso e tal. Tô gastando muito dinheiro, né, comprando batom, mas super feliz que eu ganhei da minha mãe e eu tô aqui pra fazer a resenha pra vocês, claro, né? A embalagem deles são assim, ó, menores que os da Dylos, por exemplo, ó. Da Dylos tem isso, da Boticário tem isso aqui de produto. Vem 5,4 gramas de produto. A embalagem é bonitinha, simples, não é nada demais. Também me lembrou um pouco os batons da NYX, né? Deixa eu pegar um da NYX aqui, de embalagem, questão de embalagem, ó. E eu vou fazer como sempre, vou aplicar nos lábios, vou falar um pouco da textura e vou comparar essas cores com outras marcas que eu tenho. Então eu vou começar aqui pelo Modern Nude, gente, que é esse tom, que eu achei incrível esse tom, achei lindo. E eu vou aplicar aqui com vocês. A textura deles, como eu disse, é em mousse, né? Mas assim, não achei tão cremoso assim, como um mousse. Ele não é líquido, mas também não é cremosão, cremosão, sabe? Ele tem uma consistência bem boa, eu gostei bastante. Eu acho que de todos os batons que eu tenho, assim, ele tá no top 3 dos mais fáceis de aplicar, assim. É muito fácil. Eu vou aproximar aqui e vou aplicar com vocês. E, nossa, adorei mesmo. Opa, tô toda caindo. Gostei muito da aplicação, assim, sabe? É bem simples. Minha boca tá um pouquinho ressecada, como vocês estão percebendo, né? Pronto, já apliquei aqui. Super fácil de aplicar. Eu acho que eles são excelentes pra quem tá começando nessa coisa de batom líquido, que tem dificuldade em aplicar. Eu acho muito fácil, sério. Até criança consegue. Qualquer um consegue aplicar esse batom, bem facinho mesmo. Ele é um batom que vai ficar opaco nos seus lábios, tá? Ele não vai ficar igual um gloss, por exemplo. E não vai ficar também como um batom cremoso. Ele vai ficar opaco, sequinho, mas ele não vai secar totalmente. Como, por exemplo, o batom da Dylos, o batom da Kat Von D, da Lime Crime, sabe? Que são bem secos e, tipo assim, é secão mesmo e não transfere. Esses batons aqui, eles transferem, sim, um pouco, tá? Eu vou esperar secar um pouquinho aqui pra fazer o beijinho aqui com vocês. Ele transfere um pouco, sim. Se você beber, se você comer, ele vai transferir. Mas, gente, por incrível que pareça, esse trem dura. Eu fiquei cinco horas com ele hoje, sim, fiz o teste. E ele dura, sim, na boca. Mesmo que ele transfira um pouquinho, você olha assim no espelho e você ainda tá com o batom perfeito, sabe? Você pode fazer movimento com a boca. Pode fazer tranquilo que ele não sai de jeito nenhum. Vou até aproximar aqui pra vocês verem. Ó, ele fica intacto. Você pode apertar, fazer, sabe? Mexer. Não liguem que tá ressecada a minha boca. Você pode fazer o que quiser, que o negócio gruda mesmo, sabe? Então, eu gostei muito da qualidade. Eu acho que foi um preço justo. Poderia ser mais baratinho, né, galera? Mas, enfim, é um preço ok. Ele é muito confortável. Quem não gosta daquela boca pesada, assim, né, daquele batom que fica de tão seco como essa craquelar, eu acho que vai amar esse tipo de batom. É... O único problema que eu vi nele mesmo é a transferência, sabe? Ele transfere um pouco, sim. Um pouco não, bastante. Se você ficar beijando toda hora, não vai aguentar, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ele dá uma transferida, sim. Mas, quando você olha nos seus lábios... Deixa eu aproximar. O batom tá lá, gente. O negócio tá lá. E você pode mexer à vontade, assim, não... Ele não começa a sair. A textura é bem gostosa. É o batom, um dos mais fáceis que eu tenho de aplicar, gente. Ele tá, assim, no nível de facilidade, junto com o da Vult, que eu também acho super fácil, e o da Candice Perenice, que eu também acho super fácil de aplicar. Eles estão, assim, bem comparáveis. Mas eu fiquei encantada com a duração mesmo, sabe? E fiquei meio encucada, assim. Como que o negócio transfere? A gente vê o negócio transferindo. E você olha na boca e ele ainda tá, sabe? Você nem sente, assim, ele saindo no meio, assim. Eu acho que só saiu mesmo depois que eu comi pão, assim, né? Porque daí a pessoa já vai morde. Começa a sair mesmo um pouco no centro. Mas ele durou muito bem. E outra coisa que eu senti é que ele fica um pouquinho pegajoso nos lábios, sim. Olha. Não sei se vai dar pra ver. Quando você faz esse movimento, você lembra que você tá com o batom, sabe? Ele fica um pouquinho pegajoso, sim. Mas eu gostei. Então vamos falar da corzinha dele. O Modern Nude, eu coloquei aqui na mão, junto com o beijinho. Eu vou comparar esse tom com o suíte da Ricoste, que é um tom de nude também. Batons importados, assim, eu não tenho muita cor de nude, sabe? Então eu vou comparar com as nacionais mesmo. E ele é esse aqui, ó. O da Ricoste. E esse do meio é o da Boticário. O da Boticário, ele tem uma pegada mais rosada, né? E o suíte, ele é mais pro marrom mesmo. Pra aquele tom de pele. E eu vou comparar também com o Sissone, da Dylos. Eu vou deixar foto de comparação nos lábios lá no blog, tá, gente? Vou tirar foto do batom no lábio e tudo. Tem tudo lá no blog. Esse aqui é o Sissone, que também... Eles são um pouquinho parecidos, mas eu acho que o Sissone também tem essa coisa mais pro marrom, né? Esse aqui do meio é o da Boticário, que ele é mais rosadinho. E esse aqui é o da Ricoste, que tem esse tom mais de terra, sabe? Gente, eu amo... Super aprovado. Esse tom é maravilhoso, eu adorei. E essa daqui é a outra cor que ela me deu, que é a Pink Out. Também é a mesma coisa, assim, é fácil de aplicar. Eu achei esse aqui um pouquinho mais ralo que o outro, assim. Você tem que aplicar, tipo... Ajeitar melhor, assim, sabe? Pro batom ficar perfeito. Mas também tem uma textura gostosa, facinho de espalhar. Outra coisa que eu tinha esquecido de falar, que mesmo esse batom aqui sendo nude, clarinho e tal, ele é fácil de aplicar, ele não fica ralo. Porque a maioria dos meus batons nudes, eles, por ser uma cor mais clara, a gente tem que caprichar um pouco na aplicação, né? E esse daqui não, ele é bem mais fácil de aplicar do que os outros nudes que eu tenho. E outra coisa é que, por esse... O batom não ficar totalmente secão, e não craquelar e tudo, mesmo se ele começar a sair no centro, você tem a facilidade de pegar o batom e dar uma batidinha, e consertar, sabe? Que isso é quase que impossível com outros batons que ficam totalmente secos. Se você for aplicando camada em cima de camada, vai começar a craquelar, juntar farelo, vai ficar um borrão, não vai dar certo. Esse já tem essa facilidade, sabe? Então, esse que eu gostei. Coloquei um pouquinho dele aqui pra gente comparar. Eu vou passar junto aqui o Atitude, da Dylos. Ele não é muito parecido, não. O Atitude, ele tem uma pegada mais coral, olha. E esse aqui da Boticário, ele é mais rosinha mesmo, olha. Então, o Atitude é mais puxadinho pro coral. E vou comparar também com esse batom aqui da Barbie. A cor dele é a rosa. Ele é da marca Fenza, tá, gente? Esses batons aqui vocês podem encontrar na Netfarma. É o único lugar que eu sei que vende. Eu não sei onde vende mais, assim. Até gostaria de saber. Mas, enfim. Ele é bem dificinho de achar. E ele é esse tom aqui, ó. Esse é da Fenza. É bem parecido, viu? Esse aqui é da Boticário e esse aqui é da Dylos. Eu gostei muito da cor. Agora que ele já secou na minha boca, mas a gente ainda sente um pouco pegajoso, assim, sabe? Na hora que a gente mexe a boca. Vou passar aqui pra vocês verem como transfere. Ó, transfere mesmo. Mas você olha na boca, ainda tá o batom. Então, isso que eu achei muito diferente, né? Ele realmente tem pigmentação que gruda na sua boca. E apesar de transferir, ele ainda permanece nos seus lábios. Eu fiz vários beijinhos aqui pra vocês verem o quanto ele aguenta, ó. Agora ele já tá saindo um pouco. É só um teste, assim. Por exemplo, se você estiver comendo ou passando muito a mão no guardanapo ou bebendo alguma coisa, o quanto ele vai durar, sabe? Eu quis fazer esse teste, assim, só pra ver quantas vezes a gente pode ficar tirando ele da boca. E ele dura bastante. Achei bem legal. Gostei desses batons. O cheiro, eu não gostei muito do cheiro. Esqueci de comentar isso. É um cheiro, parece de perfume, gente. Não sei explicar. É que eu já tive um batom com esse cheiro e me traumatizou um pouco. Mas, assim, logo que você aplica também ele já some e não fica incomodando, tá? Também não tem gosto ruim. Ele é só o cheirinho mesmo. E eu gostei muito do batom, viu? Acho que vale a pena. Principalmente esse nudezinho, que é minha paixão agora. Gostei muito mesmo do nude. E é isso. Passem lá no blog pra ver as comparações. Se gostou, dá um joinha. Se inscrevam no canal. Um beijo e até a próxima. Vamos lá.